Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Olha aqui o mandrová. Vou fazer um resgate, tá vendo? Ele é uma lagarta que vai virar uma borboleta, tá vendo? Ela vai virar uma borboletona e eu estou resgatando ela. Vou colocar ela no lugar onde tem um jardim, tá vendo? Vou levar ela pra lá, vou jogar ela lá. Falou! Foi! É isso aí.